E agora como prometido que eu falei que quando Juninho comprar essa moto Está aqui na moto dele Realização do sonho de Juninho Apesar de estar naqueles Sol quente danado lá trabalhando Mas já está aí ó Na motinha dele Liga ela Juninho para nós ver Diz o João Isso Aquela boa toda E eles até cortam não sei o que Corta para ver Juninho o que é que eu não sei Vocês viram que a bicha é boa mesmo? Olha aí Vocês não importam o que vocês tenham em mente para comprar Trabalhe com Trabalhe honesto que vocês conseguem com certeza Então não adianta encurtar caminho Achar caminho mais fácil para comprar Achando que é mais fácil Ou esperar cair de algum lugar Que não vem não Muito suor Mas está aí ó Ele na motinha dele E vocês não deixem de se inscrever no canal do Aluado não viu Que é como prometido Eu sempre tento cumprir com o que eu prometo Na medida do possível aí E mostrando sempre as coisas aqui Que no sertão também tem os serviços que a gente trabalha Que dá para comprar Realizar o sonho Comprar uma motinha Comprar um Seja lá o que for Está aí a prova viva Ruim na sua moto Não é a fã que ele sonhava não Mas Uma hora logo ele chega nela Tá bom? Beleza? Não deixa de se inscrever não Deixar seu like Que vai ajudar bastante o canal Tá bom? Tranquilo? Beleza então né E aí Vamos lá.